Você acha que é preciso andar muito para encontrar os buracos em São Luís? Não, nós estamos aqui na TV Guará e bem próximo daqui, quase na esquina, os buracos tomam conta da rua. Querem ver? Então, vem comigo, Tadeu. Bom, não muito longe aqui da TV Guará, vocês podem ver, nós vamos subir essa esquina aqui, ó. Não vou caminhar muito para mostrar para vocês um buraco no meio da rua que faz os carros desviarem dele, vem subindo. Não é muito longe daqui, não. Presta atenção à distância que eu estou andando para chegar até esse buraco que a Secretaria de Obras não vê, porque não anda pela cidade para ver, não vai ver. Mas nós vamos mostrar esse buraco aqui, ó. Os carros têm que desviar e olha o tamanho dessa cratera aqui. Olha, Tadeu, bem funda, né? E ela está sendo toda corruída por baixo devido à água que vai fazendo a infiltração e vai tomando conta desse buraco. As pessoas vão passando com dificuldades porque esse buraco ficou bem no meio da pista. Podem ver aí, ó, a situação dessa rua bem próxima aqui da TV Guará. É como eu falei, a gente não precisa andar muito para mostrar os problemas da capital. E nós vamos agora ali no Renascença, Renascença 2, e mostrar um serviço que a Caema começou e não terminou. E acabou acumulando um outro buraco devido ao serviço que ela começou a fazer em outra parte. Não terminou uma e começou outra. Olha só. Aqui no Renascença, todos os dias eu passo por essa rua. E outro dia, 15 dias atrás, essa rua estava em perfeito estado. A Caema veio tirar um vazamento aqui e fez aquele buraco ali da frente. Aquele buraco que o meu amigo Tadeu vai mostrar agora, ó. Aquele buraco ali. Fez esse buraco, não concluíram o serviço porque tiraram o vazamento, mas não cobriram, não taparam o buraco da rua. E olha aqui, acabou virando um lamaçal. Ficou intrafegável porque quem passa, quer passar do outro lado, acaba pegando a contramão que é aquela outra pista. E vocês vão ver agora, tá vindo um veículo ali, ele vem meio rápido, esse que vai desviar vai ter que passar no buraco, ó. Preste atenção. Passou no buraco, esse tem que pegar a contramão. E aqui a Caema veio fazer outro serviço, como se esse aqui já tivesse sido resolvido. Vieram aqui e fizeram outro serviço, deixando também o buraco aberto e o vazamento continua. Vocês podem ver. Aqui a gente corre o risco de tomar um banho, porque os carros vão passando e tem que passar e acabam passando dentro do buraco. Olha só, esta tá a situação. Nós estamos aqui no Renascença. Essa rua estava em perfeito estado outro dia. Como se não bastasse os buracos que a cidade tem em todos os lugares, vem a Caema e faz esse estrago aqui nessa rua aqui do Renascença. Que, inclusive, nós estamos aqui em esquina com a rua Gaivotas e esta aqui é a rua Guriatrans. É a rua Guriatrans. Minha amiga, e aí, quantos dias tem esse buraco aqui? Vamos conversar com essa moradora aqui? Que mora bem do lado. Trinta dias, mano. Já? Pois é, olha... Passou o vazamento, a Caema veio, abriu o buraco e volta e veio agora por último e deixou isso aí. Bom, como eu disse, eu passo aqui todos os dias, que eu moro bem próximo, e eu vejo esse buraco aí cada dia aumentando. E para complicar ainda mais aquele outro ali, que agora começa a aumentar também e está com vazamento. Caema vem e faz o serviço pela metade e deixa os moradores revoltados. E aí, você quer dizer alguma coisa para Caema, o pessoal da Caema? Eles façam o favor de vir arrumar o que eles arrebentaram, porque afinal de contas a gente paga a Caema, né? A gente paga o IPTU. O IPTU do Renascença não é barato, tá? E a Caema também não é barata, tá? Para a gente ter um lamaçal aqui, pelo amor de Deus. Conversamos com a Diana, que é moradora aqui, e tem que conviver todos os dias com essa situação que deveria ser resolvida e não é resolvido porque a Caema veio, fez o serviço e não terminou, que era consertar o buraco que ela fez para tirar o vazamento. Com imagens de Tadeu Pablo Brassale para o VDR Voz das Ruas.